E aí rapaziada, tranquilidade, começando o vídeo novo no canal agora Pra quem não me conhece, eu sou o Chavão 13, certo? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no botão vermelho aí abaixo Deixa aquele like, fechou? Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram Que é a rede social que eu mais uso Rapaziada, tamo indo ali no concessionário olhar algumas motos, certo? Ver algumas motos ali que me interessaram bastante E as motos lá parecem ser bem zeradas Então vou lá agora, vou escolher uma nave nova E vamos decidir aí qual que é Que a gente vai pegar Deixa aí no comentário aí abaixo qual moto vocês acham que eu devo pegar, família? Fechou? A opinião de vocês é muito importante pra mim Tamo junto e é nóis, bora pro vídeo E aí rapaziada Tamo aqui no sentido da Da agência ali no Ibirapuera Vamos lá, vamos dar uma olhada nas motocas lá Aguardem, breve novidade Cê é louco, tô ansioso demais Vixe Isso aqui é um perigo, hein? Tô gripadaço, família Vamos lá, vamos ver o que tem de moto lá Vamos ver se a gente gosta de alguma coisa Eu já falei pra vocês aí Tô na dúvida entre quatro motos aí Talvez até uma quinta moto Vamos ver lá o que tem de moto nessa agência Fiquei sabendo que as motos que tem lá é tudo zera Que eu sou enjoado, rapaziada De verdade, mano Um vendedor que vai me vender uma moto Ele passa raiva comigo, mano Que eu sou chato Pensa num cara chato, mano Olha o detalhe por detalhe da moto Faça um milhão de perguntas Eu vou no detalhe da motocicleta Afinal de contas É o seu suor, é o seu trabalho Certo? Você que acredita no seu sonho aí também Corra atrás Não desista nunca Ontem o moleque me mandou mensagem no Instagram Que Acabei levando pra mim Às vezes você dá um passo pra trás Pra dar dois na frente Certo? E é assim que a vida funciona Obrigado, Deus E vai dar tudo certo, rapaziada Tô ansioso demais, mano Vamos que vamos Em busca da nave nova Que o canal agora, mano Segura, família Segura que a família Chavão 13 Tá voltando com peso Ah, fechou o farol É isso aí, rapaziada Vamos colar lá E vamos filmar as naves lá pra vocês Fechou? É, nós estamos juntos Tchau, tchau Tchau, tchau Estamos aqui na concessionária, certo? Estamos olhando algumas motos E dá uma olhada nas naves que tem aqui, mano Se liga Olha o estado de conservação da moto dos caras aqui, mano Essa R6, né? 2010 Tá em estado de zero quilômetro Se liga Essa é a AGS 750 Essa é a AGS 1000, família Louca, hein? Louca, louca, louca Olha lá, azulzona Aqui é a AGS 1000 carenada É igual aquela Só que essa é carenada É só um 30 mil Tivo MICHAEL Mas não tem musico Nossa, tá? AGS 60 mil Um, depende Não vai lá Tivo Toma Exce Desa 650 cilindros rapaziada, essa é a boa irmã 650 cilindros, essa é a boa irmã certa, nave demais, demais uma boa irmã 650, e aqui por mais que seja concessionária, não vende só as motos da suzuki por mais que seja um concessionário suzuki, aqui tem moto de outras marcas também então aqui tem 3 andares, eu estou no primeiro andar, daqui a pouco vou subir no segundo que é a boutique e vou subir no terceiro para mostrar as outras motos que tem lá, e vamos escolher a nossa aí rapaziada, é aqui a boutique, tem capacete, se liga nesse aqui mano, que louco esse aqui é louco hein rapaziada, vocês viram esses airs aqui ó então eu me ver o rosto ali também e aí e aí Essa moto é louca também, hein, mano? É, né? Aí, rapaziada, estamos aqui com o Luiz, certo? Trabalha aqui na concessionária da Suzuki. Acabamos de fechar a moto com ele. Aguarda aí que vocês em breve vão ver a moto. Se precisar de moto, mano, aqui não trabalha só com a moto da Suzuki. Trabalha com qualquer marca de moto. Se ele não tiver a moto aqui, ele corre atrás da moto pra você, certo? Então, eu vou deixar o contato do WhatsApp dele aí na descrição do vídeo. Pode deixar lá pros caras. Pode, claro. Me ajuda aí. Me ajuda aí, bem que aqui tem preço bom e qualidade. Fechou. Vocês vão ver o brinquedinho que ele vai lançar. Vocês vão ver se a moto é zero ou não, rapaziada. Vocês sabem que eu sou enjoado. E quando eu falo que é zero é porque é zero. Aqui só tem moto com qualidade, fechou? Então, precisou de moto. Qualquer moto, a gente tem contato com esse cara aí no WhatsApp aí que ele desenrola a moto pra você, fechou? Valeu, Luiz. Obrigado pela venda. Tamo junto. Parabéns pela motocicleta. Você vai gostar também quando você pegar. Porque a moto tá no talento. A moto tá nova. Valeu. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.